Com vocês, e para vocês, eu, o Homem Bruxa. O presente é o reflexo do passado, e o futuro é o reflexo do presente. O presente é o reflexo do passado, e o futuro... Eu gosto muito de fazer arte, de subir no palco, eu gosto muito. É como se fosse um moleque, eu me lembro quando eu tinha 8 anos, que eu chegava todo sujo em casa, com as bochechinhas vermelhinhas, que eu estava jogando bola lá na Santa Cecília com meus amigos. Mas era aquela coisa, era uma felicidade, de estar jogando aquele futebol, de estar brincando, de estar suando, de estar... Eu tenho essa felicidade com música, com arte, com espetáculo, com... Então é muito gostoso, tem muita gente que fala assim, eu quero me aposentar, eu não quero me aposentar. Se não morrer dormindo, que é uma bênção que você... Meu, morrer dormindo é a maior delícia que tem. Eu quero morrer em cima do palco, assim, né? Toca aí! Eu toco trompete, mas eu não sei tocar trompete. Eu toco baixo acústico, mas eu não sei tocar baixo acústico. Então, o que eu aprendi, o que vem do Abu, é essa liberdade total, né? Se enforcar com a corda da liberdade, porque a liberdade é muito difícil em arte. Você pode fazer o que você quiser e eu sempre quis, eu sempre fiz o que eu fiz. Primeiro que eu sou paulista. E paulista... Ah, aquela música é muito paulista. Paulista mistura tudo mesmo, porque é misturado. Você escuta heavy metal, bolero, música caipira, a gente é paulista. Quando eu era pequenininho, meu pai trouxe discos da Alemanha Oriental. E eu ficava escutando em casa. Eu fiz um disco desajustado pra tentar ajustar os desajustes. Ele já era uma homenagem pro meu pai. Já era, mas assim, não era uma homenagem... Vamos saber que ele ia morrer, né? Se ele tava bem de saúde e tal. E já era assim. Foi meio premonitório. Inclusive, ele já participa do show. Com uma poesia que eu escrevi, que fala sobre a morte, sobre a eternidade. Sobre... É muito louco, assim. Quando ele faleceu, que a gente... Eu saquei, porque ele morreu dormindo. Dei fade out. Sabe quando você desliga o somzinho assim? Ele não se mexeu. Do jeito que ele dormiu, ele não acordou. Não sofreu. Ele queria ir embora. Já fazia tempo. E... Meu irmão... Claro, a gente ficou órfão. Não tem que ser pai nem mãe, literalmente. Meu irmão me ligou. Eu falei... Alexandre, o papai, ele é mais do que nosso pai agora. Porque ele é tão importante pra tanta gente. E agora aqui também, o show, assim, dez dias depois que meu pai faleceu. Menos até. Eu tenho que fazer a estreia desse show. Assim, eu tô meio anestesiado ainda, assim. Eu sei que daqui a pouco vai... Eu sinto muita falta, muita saudade, né? Eu escuto a voz dele. Tem os recados que ele me ligava todo dia no celular. Então, assim, não é fácil. Mas... Mas é bonito. Eu tenho orgulho, sabe? Eu tenho orgulho de ser o filho do cara, meu Deus. Assim, o cara... E ele tá perpetuado, né? Você vê no YouTube... Eu vejo o tempo inteiro as homenagens, as pessoas falando... Meu pai tá vivo, né? E bateu saudade da minha mãe também. E é muito louco. Porque a única certeza que você tem é que você vai morrer. E eu ainda sou do candomblé. Então, eu ainda tenho uma ligação com a morte um pouco mais tranquila. Mas não tem jeito, cara. Quando alguém morre, você fica mal. Porque você não tem mais a pessoa, né? É mais. Domingão, cara. Domingão é o pior dia. Porque domingão... É. Não tem mais a casa do pai e da mãe ali. Não tem mais, cara. Acabou. Nós somos apenas dentro do universo. É o próprio universo que existe dentro de nós. Olhe para o céu e veja a estrela mais distante. O que vemos dela é o passado refletido. O que existiu ainda existe. E o que existirá vai refletir no futuro, sendo o passado, vencendo o tempo, vencendo a morte. E o que aconteceu ainda acontece. E acontecerá. O seu tataraneto terá o brilho do seu olhar. Sous-titrage Société Radio-Canada